Um personagem único que por décadas acompanhou de muito perto o exercício do poder no Brasil. O Via Legal de hoje mostra um pouco da história de Gregório Bezerra, um nordestino que fez oposição nos dois momentos em que o país viveu sob regime autoritário. Uma decisão judicial recente beneficia os herdeiros do ex-militar e confirma a importância desse homem para a história da política nacional. Forte das Cinco Pontas, Batalhão do Bairro de Afogados e Praça de Casa Forte. Esses pontos turísticos da capital pernambucana guardam um capítulo importante da história política do país. Os endereços testemunharam a perseguição do Estado ao ex-militar Gregório Bezerra. Ele foi um dos líderes da chamada Intentona Comunista, idealizada por Luiz Carlos Prestes. O movimento da Aliança Libertadora Nacional pretendia tomar o poder derrubando o presidente Getúlio Vargas. É preciso que as novas gerações entendam o que foi de fato 1935. Agora, é possível situar esse movimento num contexto de absoluta instabilidade política, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Muitos militares aderiram à causa, tanto que a ação revolucionária foi planejada de dentro dos quartéis. Deveria acontecer em todo o país, mas perdeu a força depois de ser descoberta pelos comandantes. Resultado, o levante só foi registrado em Natal, Recife e na cidade do Rio de Janeiro. O envolvimento de Gregório Bezerra com a política começou bem antes da Intentona Comunista e não terminou com o fim do movimento. Pelo contrário. Depois disso, o pernambucano, que só aprendeu a ler aos 25 anos ao entrar para o Exército, virou deputado federal, foi cassado e ainda se envolveu com outras mobilizações da história recente do país, como o regime militar de 1964. Nesse ano, o líder comunista foi submetido a torturas e a humilhação pública. Desfilou de calção, descalço, pisando em tudo que era de porcaria, pedras, essas coisas todas, sendo arrastado com corda no pescoço. Jurandir conta detalhes da visita que a irmã fez ao pai logo após as agressões. Quando ela viu aquele estado deplorável que ele se encontrava, ela chorou. Ela já tinha entrado na cela e ele disse, minha filha, não chore não porque isso faz mal a mim. Certo? Eu prefiro que você se sente com calma, sem choro e tire umas pedrinhas que ficaram encravadas no solado dos pés dele. Cinco anos mais tarde, Gregório foi solto e deixou o país. Ele só retornou em 1979, depois da aprovação da Lei da Anistia. Ele era uma pessoa extremamente coerente, muito firme nas posições, um organizador imbatível. Gregório foi uma pessoa muito perseguida porque era um elemento muito valioso para as atividades de organização do Partido Comunista. O político morreu em São Paulo em 1983. Dezenove anos depois, a família do militante acionou a Comissão de Anistia, órgão ligado ao Ministério da Justiça, que analisa pedidos de indenização de pessoas perseguidas pelo regime. A condição de anistiado foi reconhecida, mas Jurandir e os sobrinhos tiveram o pedido de recuperação patrimonial negado. Para a União, eles já não eram mais dependentes do político. Insatisfeita, a família resolveu levar o caso aos tribunais. O processo foi analisado aqui, na Justiça Federal, em Recife. Tem uma forte jurisprudência, tanto nos tribunais regionais federais, como no próprio Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que aquela palavra dependente pode ser substituída por sucessores na ausência do dependente. E aí, então, com base nessa argumentação jurídica, é que eu reconheci o direito do filho e dos netos, filhos de uma filha falecida do Gregório Bezerra, a receber essa indenização prevista na Lei 10.559, que há inúmeros precedentes dizendo que os sucessores civis têm direito de receber indenização por danos morais sofridos pelas pessoas anistiadas. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a decisão de primeira instância. O Estado foi condenado a pagar um milhão de reais à família do militante. Mas a resposta pode ainda não ser definitiva. Eu não tenho a menor esperança de que a União não vá recorrer dessa decisão, porque recorreu no primeiro grau contra qualquer expectativa de, vamos dizer, de justiça histórica, um caso tão claro de perseguição. Paulo, que integra a Comissão Nacional da Verdade e hoje tem o desafio de ajudar a passar esse período da história limpo, não tem dúvidas. O Estado deve reconhecer o erro e reparar quem ainda sofre as consequências do regime. É uma decisão importante para a democracia brasileira, um gesto de afirmação da justiça e que contribui para a compreensão melhor do que aconteceu no Brasil nesses anos de chumbo. Aos 84 anos, Jurandir faz questão de preservar a memória do pai, relíquias de família que ele não cansa de revisitar. Com a fala mansa e o peso da idade, o guardião da história de Gregório Bizerra sabe que o caso ainda terá desdobramentos e questiona. Outros companheiros, outros combatentes já foram agraciados. Lamarca, Marighella e tantos outros. E por que não Gregório Bizerra?